O Saber Direito desta semana é sobre o direito das telecomunicações. Apresenta direito em telecomunicações, direito e rádio difusão, TV digital, direito e internet. O professor é o advogado Marcelo Bechara, especialista em direito de comunicação e tecnologia. Agora, no Saber Direito. Olá, bem-vindos a mais um Saber Direito. Ao longo desta semana, nós estamos falando sobre as implicações do direito e as tecnologias. Na aula de hoje, nós vamos entrar no mundo do direito e da internet. Tema bastante atual e que, evidentemente, causa muitas dúvidas e muitos questionamentos que eu espero poder ajudar a esclarecer alguns hoje. Primeira coisa é entender o que é a internet. A internet nada mais é do que um mecanismo que permite uma comunicação através de uma rede entre computadores, terminais e pessoas. A internet foi criada ainda nos anos 60, durante o regime da Guerra Fria, em que havia uma corrida entre os Estados Unidos e a União Soviética, por tecnologias, por desenvolvimento de sistemas de comunicação. Os aspectos militares foram fundamentais para o desenvolvimento das telecomunicações. Foi graças, por exemplo, ainda também nos anos 60, a chegada do homem à Lua, que foi, por exemplo, desenvolvido tecnologias de comunicação, o desenvolvimento do próprio satélite. E isso, evidentemente, também fez com que a internet florescesse. Então, a internet, ela passa dos anos 60 para os anos 70 e anos 80, de uma linha mais militar para uma linha acadêmica. Foram ali, por exemplo, que várias universidades pelo mundo começaram a trocar informações. É claro que, quando eu estou falando daquela internet, é bem diferente da internet que nós estamos falando hoje. No caso do Brasil, ainda nos anos 80 e no começo dos anos 90, já havia, efetivamente, comunicações feitas através da grande rede mundial de computadores. Essas comunicações eram, basicamente, através de universidades, para pesquisas e desenvolvimento. Mas foi, efetivamente, em meados da década de 90, com a introdução daquilo que nós conhecemos como a internet comercial, que, efetivamente, a internet começa a ganhar a escala, a relevância e a importância que ela tem hoje. Isso porque, a partir do meados da década de 90, pessoas comuns, cidadãos, passaram a poder instalar em seus computadores terminais que permitissem acessar a internet. Naquela época, a internet era muito lenta, se comparada com a internet de hoje. É impressionante como é que, em pouco tempo, do ponto de vista histórico, uma tecnologia mudou e continua mudando a nossa sociedade. Para se ter uma ideia, ainda nos anos 90, foi introduzido, através de uma portaria interministerial, aquilo que seria o conceito jurídico, até então, de internet. O Ministério das Comunicações, à época, junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, entenderam que a conexão à internet, diferentemente do que acontecia naquele ano com as telecomunicações, não deveria ficar na mão do Estado, deveria se permitir que os diversos empreendedores locais nas suas cidades pudessem, efetivamente, criar provedores de internet e conectar pessoas. Com isso, foi a partir, então, dos anos 90 para os anos 2000, que a internet no Brasil ganhou, efetivamente, uma grande relevância. Naquela época, se falava muito na internet web 1.0. Esses termos, 1.0, 2.0, 3.0, eles nada mais servem que para proposições didáticas. Não são elementos muito claros de divisão entre uma era e outra, mas servem de forma bastante significativa para ilustrar, para orientar a compreensão. A internet web 1.0 é aquela, basicamente, que permitia que você acessasse informações de grandes sites. Era muito comum acessar, através de sites de notícias, fotos de museus. Era aquele, mais ou menos, o primeiro momento em que a internet foi concebida do ponto de vista comercial. Com o passar do tempo, já se começou a falar na internet 2.0. Ali, nós já tínhamos, efetivamente, ferramentas de buscas, redes sociais. A internet passava a ser muito mais sofisticada. A velocidade já era maior. Então, os conteúdos em vídeo ganharam bastante importância e permitiu com que cada usuário pudesse colocar o seu próprio conteúdo na rede. É o chamado User Content Generation, ou a geração que, além de consumir conteúdo, produz conteúdo. A internet 3.0 é aquela em que se estabelece uma relação mais individualizada, mais personalizada, uma experiência cada vez mais personalizada em relação à navegação na rede. Isso faz com que, por exemplo, conteúdos sejam direcionados a você de forma especial. Também, as propagandas, publicidades, aquilo que a gente chama de mídia programática, permite com que determinado tipo de conteúdo, que seja do seu interesse, chegue até você. E, para onde isso vai parar, nós não temos absolutamente nenhuma ideia. O que se sabe é que uma revolução, a Quarta Revolução Industrial, está em curso e que nós somos parte dessa grande transformação. A portaria interministerial que criou a Norma 4, em 1995, além de definir a internet como uma ferramenta de comunicação entre computadores, estabeleceu a separação entre o provedor de conexão e o detentor da infraestrutura. Os detentores da infraestrutura são as empresas de telecomunicações, à época estatizadas, mas que foram privatizadas em 1998. Com o advento da banda larga, as próprias empresas de telecomunicação, e também pela mobilidade, passaram a ter condição também de fazer a conexão dos usuários à internet. Naquele primeiro momento, a internet discada, você basicamente ia até um computador, fazia uma ligação telefônica, ligação essa que lhe colocava na grande rede, e depois você desligava. A partir do momento da banda larga, o Always Online, ou o Sempre Conectado, passou a ser uma realidade, que evidentemente se tornou ainda muito mais forte com a utilização dos smartphones, dos telefones celulares. Essas implicações são muito importantes para o direito, por quê? Porque a partir do momento em que você estabelece relações comerciais, relações pessoais, relações negociais, relações de acesso à informação, relações com o próprio Estado e o governo, isso interessa ao mundo jurídico, porque é um ambiente em que direitos, deveres surgem, e muitas vezes, a pé, conflitos. No caso da regulação da internet no Brasil, é importante que se diga que não existe efetivamente uma ou outra entidade responsável por uma regulação do sentido amplo, no caso brasileiro. Nós temos, sim, algumas instituições, algumas entidades com competências bastante específicas. Eu vou dar o caso do Comitê Gestor da Internet no Brasil. O Comitê Gestor da Internet do Brasil, ou CGI.br, foi criado ainda em 1995 como uma instituição multissetorial formada por empresa, usuários, academia e governo para discutir o desenvolvimento da internet no país. O Comitê Gestor da Internet é responsável, entre outras coisas, pela definição de regramentos em relação aos nomes de domínio e aos protocolos IP. O que é o protocolo IP? O protocolo IP, ou Internet Protocol, é exatamente aquele que permite a comunicação da internet. É o protocolo de comunicação que faz com que um determinado equipamento que esteja dentro da rede, e uma determinada pessoa que esteja comunicando na rede, consiga efetivamente fazer com que essa informação chegue a outra, ou milhares, ou até milhões de pessoas pelo mundo. Isso é possível graças ao desenvolvimento desse protocolo IP, que hoje já se encontra na sua versão 6, em implantação. Já os nomes de domínio, são aqueles endereços em que nós vamos buscar, por exemplo, um site www.stf.jus.br. Esse é o endereço que faz com que se chegue até o portal do Supremo Tribunal Federal. Por trás desse nome de domínio, existe um número, 188 ponto alguma coisa, ou 200 ponto alguma coisa. Na prática, nós teríamos que estar decorando milhões de números, milhares de números para acessar diversos sites. Para facilitar isso, então, que os nomes de domínio, que são efetivamente palavras, foram concebidos para facilitar essa navegação. Mas qual é a natureza jurídica de um nome de domínio? O nome de domínio, muitas vezes, ele pode ser confundido com a própria marca. Muitas vezes, marcas que acabam não tendo seus nomes de domínio, vão à justiça para provar que, por terem uma relevância da sua marca, elas devem ser as proprietárias daqueles nomes de domínio, caso aquele que já tenha feito registro antes, não tenha um interesse legítimo em fazê-lo. A natureza jurídica do nome de domínio é de signo distintivo. Se nós observarmos a Constituição, ela estabelece a proteção dos direitos autorais, das marcas e dos signos distintivos. Está escrito no artigo 5º. O nome de domínio é, de fato, um signo distintivo. É ele que permite com que você consiga acessar o endereço, seja dentro ou fora do Brasil. No caso do ponto BR, é o código que dá acesso aos sites que são concebidos e geridos sobre o registro BR. Todos os países acabam também tendo seus códigos em dois dígitos. No caso dos Estados Unidos, o S. No caso do Chile, CH. No caso da Argentina, a R. E assim por diante. A grande pergunta que surge quando se fala do direito e da internet é se isto que nós estamos tratando aqui é um ramo autônomo, é um ramo do direito em si ou se ele, na verdade, é um ramo transversal, se ele é um ramo interdisciplinar. Bom, vão ter os que defendem as duas coisas. O que eu gostaria de dizer é que não importa se você conhece esse direito como um direito de informática, como direito cibernético, como direito das tecnologias, como direito de internet e agora também, como tem sido muito falado, o direito digital. O que nós estamos falando são das relações estabelecidas pelas pessoas através de tecnologias e com as próprias tecnologias. E a internet efetivamente potencializou isso. Se nós observarmos, todos os ramos do direito têm alguma relação com alguma matéria relativa à área de tecnologia, em especial com a internet. Eu vou dar alguns exemplos. Quando nós observamos o direito civil, o direito processual civil, no caso do direito civil e do processual civil, nós observamos a validade dos documentos eletrônicos como meios de prova. O processo eletrônico em si hoje, que é uma realidade em boa parte do poder judiciário brasileiro. No direito eleitoral, desde os anos 90, o sistema de votação no Brasil é 100% eletrônico. Isso faz com que a legislação eleitoral já tratasse dos aspectos relativos à tecnologia. No próprio direito tributário, quando nós observamos que os sistemas da Receita Federal, as declarações de rendimentos, hoje todas feitas sobre a forma digital, e também empresas de tecnologia, que têm que pagar impostos. E aí surge discussão. Se a empresa está estabelecida no estado A, mas o serviço está sendo prestado no estado B, onde que se paga o imposto? Onde está o servidor? Onde está a empresa que está prestando serviço? Onde o produto efetivamente foi entregue? No caso do comércio eletrônico? E se o produto não foi entregue? Então nós aí estaremos falando do direito do consumidor e suas implicações com o direito da tecnologia. Muito se discutiu na época do direito do trabalho, hoje tema mais pacificado, se o empregador poderia efetivamente monitorar as atividades daquele profissional do ponto de vista laboral, inclusive a sua navegação na internet. Muitas empresas passaram a adotar manuais de políticas de uso desses equipamentos ou política de informação, porque muitas daquelas informações podem ser informações sigilosas. A propriedade intelectual, o direito autoral na internet, seja através dos conteúdos de audiovisuais, de filmes, todos eles efetivamente interessam aos direitos das tecnologias. E aí nós poderíamos falar de uma infinidade, o próprio direito penal, com os crimes informáticos. Então, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, independente se é um ramo autônomo interdisciplinar, ele interessa a toda a ciência jurídica. Vamos à nossa primeira pergunta. A internet é uma terra sem ou quase sem lei? A internet não é uma terra nem sem, nem quase sem lei. A internet, ela é um ambiente em que as pessoas se relacionam. Consequentemente, danos podem ser causados. E se danos forem causados, independente de ser na internet ou não ser na internet, eles devem ser reparados. Existe uma certa, um ambiente em que as pessoas acreditam, muito pelo romantismo do começo da internet, romantismo esse, que já não é mais tão evidente, principalmente depois das revelações de vigilância na internet por departamentos de governo e de Estado, que a internet é uma terra sem lei, mas ela não é. A prova disso é que mesmo antes da adoção de legislações específicas para a internet, como o próprio marco civil da internet, ou mesmo quando o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 241, foi alterado para que a pornografia infantil pudesse ser atualizada para os tempos digitais, pessoas já eram condenadas por práticas, por exemplo, de crimes, independentes se ele foi ou não através da internet. Não, a internet não é uma terra sem lei. A internet, sim, ela tem suas peculiaridades, ela tem as suas especialidades e, às vezes, até as suas dificuldades, tendo em vista o anonimato. Mas o que se tem observado é que o direito e a justiça, cada vez mais, têm criado eficácia e as decisões, já existem várias jurisprudências, várias mesmo jurisprudências no Brasil ao longo desses anos, que tratam dos diversos temas das relações jurídicas e da aplicação de leis, inclusive em âmbito da internet no ciberespaço. Os nomes de domínio, eles têm uma natureza constitucional. Eu gostaria agora de abordar sobre a importância dentro da Constituição de outros elementos, além dos nomes de domínio que eu mencionei agora há pouco. Quando nós observamos a Constituição de 1988, lá nós encontraremos uma série de valores que eu acho que são muito atuais e que são plenamente aplicáveis à era da internet. O primeiro deles é a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, de manifestação do pensamento, a liberdade artística, a sua expressão cultural, são valores que independem do meio. E, evidentemente, a internet trouxe a possibilidade de que todo mundo, ou quase todo mundo, possa colocar a sua opinião, colocar a sua expressão. Do mesmo jeito, o direito à imagem, também previsto na Constituição, ele deve ser respeitado na internet. Assim como outros valores, como a privacidade, o direito à intimidade, o direito à proteção dos dados, da comunicação, são valores constitucionais que estão estabelecidos e que independem se devem ser aplicados e respeitados no mundo online ligado ou no mundo offline desligado. Eu queria falar agora de um direito constitucional que, geralmente, é muito vinculado ao direito do trabalho, mas que tem uma natureza jurídica além disso. Eu estou falando do direito ao lazer. Quando nós observamos o artigo 6º da Constituição Federal, em que direitos sociais são estabelecidos, como é o caso da saúde, como é o caso da educação, como é o caso da moradia, como é o caso do próprio trabalho, o emprego, lá está inserido também o direito ao lazer. O direito ao lazer, ele não necessariamente se confunde com o direito ao repouso semanal, quando o empregado, ele tem o seu período previsto de descanso após um determinado período de trabalho. O direito ao lazer, ele é muito mais do que isso. O direito ao lazer, é um direito ao entretenimento, é o direito a, por exemplo, independente de você estar num repouso semanal ou não, ter acesso a informações, a entretenimentos, a jogos. Infelizmente, o direito ao lazer, ele não é muito abordado no Brasil. Nos Estados Unidos, já se fala no chamado direito do entretenimento, que envolve, entre outras coisas, não só as mídias digitais, mas toda a comunicação de um modo geral, cultura, tecnologias, games, cinema, uma área muito interessante e muito aberta, que pode interessar você, que está aí assistindo em casa a esse programa e que pode ter alguma relação, algum interesse em perceber que muitas dessas questões que parecem não ter relação com o direito, sim, tem. Elas têm relação com o direito e o direito ao lazer é um direito essencial, é um direito que precisa ser melhor tratado, melhor discutido no âmbito da doutrina, para além daquilo que já tem muito discutido no âmbito do direito do trabalho. Quando nós falamos em internet, nós estamos falando em rede, a grande rede ou rede mundial de computadores. Uma rede nada mais é do que elementos que são interconectados entre si e que podem enviar, trocar e receber informações. A partir do momento em que há uma sociedade em rede, essa sociedade, ela passa a ter comportamentos muito próprios e muito específicos que são criados pela própria rede. E eu vou dar um exemplo disso. A colaboração. Hoje se fala muito na era da colaboração. O que é a colaboração? A colaboração é essencial, é fundamental para o desenvolvimento e a própria existência da internet. Eu vou dar um exemplo. Um site, por exemplo, que tem um grande número de formações, como é o caso do Wikipedia, que hoje, aliás, há bastante tempo, já é a maior enciclopédia do mundo, ela foi concebida por todos nós, por pessoas. Eventualmente, você que está nos assistindo já pode ter colaborado. Se não fosse esse trabalho colaborativo em nível global, muito provavelmente, aquele volume de informações não estaria ali disponível. A colaboração hoje permite, por exemplo, com que pessoas em diferentes países possam estar envolvidos nos mesmos projetos. Isso acontece, inclusive, nos meios musicais. Muitos autores, compositores e músicos gravam trechos de uma obra musical completamente em países diferentes, em estúdios, seja eles profissionais ou dentro de casa, que depois vão ser colocados através de uma remasterização, de uma edição, para que se componha a partir dali uma obra intelectual, uma obra fonográfica, musical. Isso pode acontecer também para obras artísticas, pinturas, fotografias, vídeos. A colaboração faz com que cada um de nós tenha um papel relevante dentro da rede, com que nós possamos extrair da internet um volume importante de informações, mas que nós possamos também colocar na internet um volume importante de informações. Um grande exemplo da colaboração e a sua evolução é a chamada era do compartilhamento. Hoje, é muito comum você observar aplicativos em que pessoas compartilham bens e, muitas vezes, seu tempo. É o caso, por exemplo, dos aplicativos de carona remunerada, em que uma determinada pessoa que tem seu carro particular pode dispor do seu carro de um determinado momento para transportar uma ou mais pessoas a título de remuneração em que o próprio aplicativo organiza essas relações de acesso àquele serviço, oferta do produto, oferta do tempo. Isso já acontece não apenas só com carros, mas também com casas, apartamentos, quartos, barcos, lanchas, passeios até com cachorros e todas as formas possíveis e imaginárias em que nós possamos, em algum momento, estar acessando algo de alguém, mas nós podemos, ao mesmo tempo, estar oferecendo isso a alguém. Essa relação de compartilhamento, ela é fundamental para nós entendermos que o direito também é uma obra que está sendo constituída através do compartilhamento e cada vez mais vai caminhar nesse sentido. Para se ter uma ideia, já é comum, em alguns casos, na construção de leis, no âmbito do processo legislativo, se fazer uma ampla consulta à sociedade através da própria internet, coisa que, há algum tempo atrás, não era possível. Com isso, mesmo aquelas pessoas que não vêm à Brasília, que não estão em Brasília, ou que, de alguma certa forma, não têm uma relação direta com a construção de um processo legal, pode e deve contribuir, pode e deve colaborar. Isso, do ponto de vista acadêmico, é extraordinário, porque significa que várias informações, que várias construções acadêmicas, do ponto de vista da ciência jurídica, podem e devem ser colaborados. Isso muda, inclusive, a forma como nós nos comportamos. Basta observar nas redes sociais o número de pessoas com que nós temos relações, pessoas que sequer conhecemos, efetivamente, mas que, muitas vezes, constam dos nossos perfis como se amigos nossos fossem. E, muitas vezes, relações são construídas, relações profissionais, relações pessoais, são construídas através desses ambientes de rede social. A rede social é um ambiente de colaboração, porque informações são colocadas, são vídeos compartilhados. Muitas vezes, informações que não são relevantes para um número gigante de pessoas, mas que podem ser relevantes para um grupo reduzido. Às vezes, conteúdos que parecem bobos, muitas vezes tolos, acabam ganhando uma relevância global. Esse universo da internet torna muito fascinante, muito interessante para todos aqueles que são da ciência jurídica, porque coloca alguns questionamentos que são muito fortes. A internet, ela não tem fronteiras geográficas. Se ela não tem fronteiras geográficas, é muito complicado, em alguns casos, você conseguir identificar com clareza os limites da aplicação de direitos e das aplicações de leis. Além do mais, a internet é um ambiente de desenvolvimento global, em que muitos países estão dialogando, conversando, contribuindo, são pessoas, engenheiros, que, de uma certa forma, fazem com que a rede seja construída e que ela tenha chegado até aqui, onde chegou. Eu gostaria, então, de chamar a nossa segunda pergunta de hoje. Quem regula a internet? Essa é uma excelente pergunta. Não existe uma única instituição que regule a internet. A internet, até pelo seu modelo multifacetado, pelo seu aspecto plural e, muitas vezes, multissetorial, acaba sendo regulada através de instituições que tratam muito especificamente de uma determinada área. Eu vou dar um exemplo. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, ela é responsável pela regulação, fiscalização, sancionamento e outorga de serviços de telecomunicações. A internet, ela funciona em cima de infraestruturas de telecomunicações. Empresas de telecomunicações provém a conexão à internet. Então, até esse ambiente de infraestrutura e conexão, você vai, por exemplo, dizer que a Agência Nacional de Telecomunicações, ela tem um papel regulatório na internet. Todavia, a internet é muito mais do que isso. A internet, você circula, por exemplo, conteúdos audiovisuais, tem um comércio eletrônico, o sistema financeiro. Cada uma dessas estruturas, naturalmente, vão acabar obedecendo as suas entidades regulatórias específicas. Do ponto de vista técnico, existem uma série de entidades, como é o caso do ITF, como é o caso do ISOC, como é o caso do IANA, como é o caso do ICAN, que são entidades, algumas presentes nos Estados Unidos, outras globais, em que você tem a presença de milhares de pessoas, inclusive muitos brasileiros, que discutem o desenvolvimento da internet. Uma das grandes razões da internet ter chegado onde chegou é exatamente essa falta de uma regulação central. Isso foi muito benéfico, porque, muitas vezes, a autorregulação, ou modelos mais flexíveis, menos rígidos, porque, muitas vezes, a regulação acaba engessando, possuem um desenvolvimento mais efetivo, o que não significa que a internet seja um ambiente à prova de regulação, que uma eventual regulação, ou que uma eventual legislação, não vá ter algum impacto sobre a grande rede mundial de computadores. Eu que gostaria de falar, então, agora, do famoso marco civil da internet. O que é o marco civil da internet? O marco civil da internet nada mais é do que uma legislação que é uma carta principiológica, em boa medida, mas não só isso, que traz valores constitucionais que são adaptados e contemporizados para a sua aplicação na internet. O marco civil da internet, na verdade, ele nasceu de uma grande discussão a partir de uma outra lei, que foi a lei dos crimes informáticos, também conhecida como lei Carolina Dickmann. Naquele momento da lei dos crimes informáticos, se debateu a possibilidade de que, para se navegar na internet, todos os internautas brasileiros tivessem que ter algum nível de identificação para que fosse vedado qualquer tipo de anonimato. isso fez com que diversas entidades da sociedade civil organizada e da mídia, da indústria, tecnologia, cientistas, acadêmicos, enxergassem a necessidade de se proteger os direitos dos internautas, reconhecer que a internet é um ambiente em que devem ser efetivamente preservados direitos constitucionais, inclusive direitos como os direitos humanos. Daí se discutiu uma legislação que fosse capaz de encapsular esses direitos e veio o marco civil da internet. O marco civil da internet, eu leio 12.965 de 2014, foi discutido amplamente pela sociedade. Ele nasce de uma proposta do poder executivo através do Ministério da Justiça, que submeteu uma consulta pública, inclusive pela própria internet, para que qualquer um pudesse dar a sua contribuição, colaborar, como nós falamos agora há pouco, e foi submetido à casa legislativa, onde efetivamente teve um grande debate, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado Federal, em relação ao famoso marco civil da internet. O marco civil da internet, ele estabelece num primeiro momento princípios. São princípios, muitas vezes, que já estão previstos na Constituição, então, na verdade, passam a ser reafirmação de valores e de direitos. Como eu já disse, a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação do pensamento, a livre iniciativa, a privacidade, a intimidade, são valores que são estabelecidos. Mas não é só isso. O marco civil da internet, ele já estabelece uma proteção de dados, de uma forma ainda muito voltada para aquela lei, mas que já garante ao internauta que tenha minimamente os seus dados protegidos, preservados, contra qualquer tipo de maior violação. Uma grande discussão que veio com o marco civil da internet foi sobre a neutralidade da rede. O que é a neutralidade da rede? Ora, o que se imagina é que para a internet ter alcançado o ambiente em que chegou, a rede, ela estabeleceu uma lógica em que não haveria uma priorização de um determinado tipo de informação em detrimento de uma outra informação. O que a neutralidade estabelece é que aquelas empresas que provém a conexão, as empresas que colocam você na rede mundial e que lhe proporcionam você estar conectado, não podem cometer qualquer ingerência no tráfego da rede para privilegiar determinados tipos de conteúdo, determinados tipos de aplicação, em detrimento de outros. Caso contrário, poderia, eventualmente, uma determinada empresa censurar uma determinada informação de uma outra empresa concorrente. Isso não é permitido na legislação brasileira. A neutralidade de rede não significa, contudo, que a rede está completamente imune a qualquer tipo de ingerência. Muitas vezes, é necessário, importante, que algumas gerências, gestões sobre a rede sejam feitas justamente para manter a sua segurança, justamente para manter a estabilidade. O que não é admissível no direito brasileiro é uma discriminação, é um tratamento não isonômico em relação a usuários e a competidores. E esse valor é um dos grandes valores que foi discutido no âmbito do marco civil da internet, que é a questão da neutralidade da rede. Muitas vezes, as pessoas confundem neutralidade com velocidade. A internet, ela tem três elementos básicos quando você faz uma contratação de um pacote para o seu acesso. Uma é a velocidade. Essa sim, pode ser diferente. Eu posso ter um acesso a uma velocidade muito maior do que, por exemplo, o meu irmão, um amigo ou um colega. Por outro lado, esse meu irmão, amigo ou colega pode ter uma velocidade menor, mas ele pode ter uma capacidade de consumo de dados maior do que a minha. Ele pode ter de 10 giga, por exemplo, e eu posso ter de apenas 4 gigabytes por mês. A outra coisa que é importante é em relação ao tráfego. E é neste ponto que a neutralidade prevalece. As velocidades podem ser diferentes, as capacidades de armazenamento de informação também podem ser diferentes. O que não pode ser diferente é o tratamento no acesso à informação, a conteúdos, aplicações, não permitindo com isso que empresas possam discriminar em relação a conteúdos, em relação inclusive à raça, à cor, à gênero. Todas essas questões têm que ser preservadas. Quando a gente fala de direitos humanos, também de forma didática, que se estabelece os direitos humanos de primeira, segunda, terceira geração. Os direitos humanos na área cibernética são chamados os direitos humanos de quinta geração. Sobre esse aspecto, eu gostaria de mencionar o artigo 19 da Carta dos Direitos do Homem de 1948. Se você observar a leitura do artigo 19, você vai identificar que desde 1948, ou seja, muito antes da existência da internet, no momento pós-segunda guerra mundial, já se havia um sentimento da necessidade de que informações pudessem ser obtidas, que o conhecimento pudesse ser difundido, independente de fronteiras geográficas, independente de quem você é. Esse valor, esse direito humano, ele ainda é extremamente atual, ele ainda é muito relevante e acaba se tornando mais relevante ainda no âmbito da internet. Afinal de contas, a internet é um ambiente democrático, onde você pode expressar sua opinião, onde você pode colocar suas ideias, mas também está submetido às suas responsabilidades, daquilo que você disse. No caso, por exemplo, de uma difamação, de uma calúnia, de uma injúria, aquela pessoa ofendida pode acionar aquele agente ofensor. Isso tanto poderia acontecer em um ambiente público presencial, mas também pode acontecer em um ambiente virtual. Muitas vezes, o que nós observamos é que a internet potencializa uma série de situações que antes já existiam. É o caso, por exemplo, do bullying. É um elemento que, infelizmente, sempre aconteceu nas escolas e ainda continua acontecendo. Quando você fala do cyberbullying, há um prejuízo efetivo, porque com a internet, aquele tipo de comportamento ganha escala global. E aquilo que antes, muitas vezes, ficava circunscrito às instalações daquela escola, passa a ter uma relevância bastante importante. E isso, nós, operadores do direito, temos que estar atentos. Temos que estar atentos ao nível de potencialização em que as relações jurídicas são estabelecidas e que a internet consegue colocar muitas vezes até em escala em nível mundial. Eu gostaria, então, de chamar a nossa terceira pergunta de hoje. A inteligência artificial ameaça as carreiras jurídicas? A inteligência artificial é um tema do momento. De tempos em tempos, grandes assuntos vão sendo abordados no âmbito da internet. Hoje, se fala muito na realidade virtual, mas se fala especialmente na inteligência artificial. A inteligência artificial não é um conceito novo. É um conceito que já existe há bastante tempo, que é a capacidade de sistemas informáticos terem raciocínio, condição de tomar determinados tipos de decisão e de ter um aprendizado. o que mudou de lá para cá é que as novas tecnologias, principalmente de processamento de dados e o volume de informações que estão na internet, muitas vezes em nuvem, em computação de nuvem, conseguem extrair daqueles dados e empregar do ponto de vista econômico, social e político. Sim, a inteligência artificial certamente vai acabar com muitas profissões ou vai tornar com que muitas profissões se tornem obsoletas. No caso do direito, eu não acredito nisso. Eu acredito, sim, que muitas das coisas que hoje nós fazemos como operadores de direito, amanhã serão extremamente automatizados. Isso não elimina a existência e a importância desse profissional. O que faz com que esse profissional e exija desse profissional, sim, que esteja sempre atualizado, que ele possa estar acompanhando as transformações que a sociedade tem passado. Afinal de contas, somente o distanciamento histórico, e eu estou falando de 50, 60, 100 anos olhando para trás, é que nós vamos ter efetivamente a dimensão desta revolução que nós estamos inseridos. Porque quando você está inserido, você tem muito menos dificuldade de enxergar aquilo que está ao seu redor. Certamente haverá uma transformação imensa para o direito. O direito, ele já se transformou muito em relação à tecnologia. Hoje, ninguém mais leva código embaixo do braço. Todo mundo tem aplicativo, todo mundo acessa a internet para determinados tipos de informação. Imagine antes como eram feitas as pesquisas jurisprudenciais, em que você precisava consultar livros, ficar colecionando revistas de jurisprudência, hoje tudo isso é facilmente acessível pelos sites dos tribunais. Como que o processo eletrônico facilitou o exercício da advocacia? Você, à distância do seu próprio escritório, conseguir fazer, protocolar uma peça, promover um recurso, todos esses elementos só vieram a engrandecer a ciência jurídica, a facilitar a vida de delegados, promotores, juízes e advogados. E a inteligência artificial é um elemento fundamental disso. Portanto, devemos estar atentos e devemos estar atualizados. Um outro elemento muito importante para aqueles que praticam a ciência jurídica é observar as diversas transformações que estão acontecendo na área tecnológica que podem ter implicações muito interessantes na área jurídica. Eu vou dar como exemplo um dos grandes assuntos do momento que é o blockchain. O que é o blockchain? Quando foi desenvolvida uma criptomoeda que hoje é a mais famosa, mas não é a única, é o bitcoin, ela foi concebida dentro de discussões em redes sociais, em chats, em que foi estabelecida de uma forma pela qual se tivesse um sistema financeiro em que não tivesse um agente governamental como um intermediário. Ora, quando você tem um agente financeiro, isso lhe dá o quê? Segurança, garantia de que aquele dinheiro que você pegou, que você recebeu naquela moeda de uma determinada instituição financeira, seja no Brasil, seja no exterior, você pode efetivamente fazer o uso daqueles recursos. Então, como confiar que uma determinada informação, bits, dados, que representem dinheiro, possam efetivamente ser utilizados como tal para, por exemplo, fazer aquisição de comprar produtos, serviços? Daí é que surgiu, então, a tecnologia blockchain. A tecnologia blockchain nada mais é do que uma rede colaborativa de milhares de computadores, que são chamados mineradores, em que eles dão uma garantia e uma certificação de que aquela efetiva transação, ela aconteceu. Isso faz com que não apenas um, como, por exemplo, hoje você tem os cartórios, você vai a um cartório para fazer uma autenticação de um documento, você vai a um cartório para fazer uma assinatura que tem um reconhecimento de firma. Isso, através do blockchain, não é feito por um único agente centralizador, assim como tudo ou quase tudo na internet é feito de forma colaborativa. Então, você vai ter uma série de máquinas que estariam dando efetivamente validade àquela operação. E por que isso é importante para a gente? Porque, efetivamente, esse conceito do blockchain que nasce para fazer ter uma eficácia na criptomoeda, no caso do bitcoin, ele possa ser aplicado a tudo ou a quase tudo. Como, por exemplo, na validação de documentos. Imagine que aqui no futuro os cartórios podem não ser mais tão necessários ou importantes, porque você vai poder fazer uma validade, uma verificação das relações através de um sistema informático como é o caso do blockchain. Um outro elemento importante que é da ordem do dia são chamados smart contracts. O que são isso? São os contratos inteligentes. São contratos que são estabelecidos e, na verdade, são facilidades tecnológicas que permitem que contratante e contratado façam uso da tecnologia para ter mais segurança do cumprimento efetivo daquele contrato. Eu vou dar um exemplo. Imaginem vocês uma grande concessionária de carros, que vende carros e que precisa repor o seu estoque dos carros que vêm da fábrica. Ora, se ela tiver um contrato inteligente, a partir do momento em que o seu estoque de carros para a venda começar a diminuir, automaticamente já é encaminhado a um pedido para aquela fábrica de automóveis para que faça a emissão daqueles carros para aquela concessionária. Toda essa relação é feita de forma automatizada. A partir do momento em que o carro sai, então, da fábrica, ele é acompanhado através de um GPS até efetivamente chegar à concessionária. Quando chega, há um fechamento daquela relação negocial jurídica e o pagamento eletrônico é autorizado. Imagine o nível de segurança nas relações contratuais que o futuro nos espera em relação aos smart contracts. Na aula de hoje, nós abordamos a internet e a sua história. Qual a sua relevância para a aplicação nas ciências jurídicas? Nós falamos do conceito jurídico de internet no Brasil e como ela se desenvolveu no Brasil. Nós abordamos a colaboração, um elemento fundamental para fazer com que a internet chegasse e continue evoluindo. Nós falamos também das novas tecnologias que podem ser associadas e agregadas no âmbito da Rede Mundial de Computadores e que podem auxiliar nós que somos operadores da ciência jurídica. Falamos também da importância das relações sociais que são estabelecidas dentro da Rede Mundial de Computadores e as suas implicações no mundo real, podendo, inclusive, prejudicar, lesar direitos, criar direitos, obrigações e deveres. Falamos de tecnologias como o Smart Contract, como o próprio Blockchain e como isso está revolucionando, assim como a própria inteligência artificial, o nosso mundo e, evidentemente, o mundo jurídico. Alguns especialistas dizem que essa era que nós vivemos é a era da quarta revolução industrial. A primeira revolução foi uma revolução agrícola, a segunda foi efetivamente quando foram implementadas as máquinas, os primeiros equipamentos, muitas vezes, a vapor. Quando você teve a terceira revolução industrial, era uma revolução que já tinha um aspecto informático e que você tinha um nível de processamento de dados, computadores, que faziam com que determinados processos pudessem ser feitos de uma forma muito mais eficiente. A quarta revolução industrial, ela é a da internet em toda a sua plenitude. é aquela que permite, por exemplo, que não apenas pessoas, mas máquinas, conversem entre si. Isso já acontece hoje, já acontece com os relógios, já acontece com televisores e todas essas transformações, elas têm implicações jurídicas. Nós falamos hoje de como o direito das tecnologias e da internet tem relação com todos os ramos jurídicos, inclusive com aquele que você atua ou que você escolheu para ser a sua área de atuação e de especialização. Bom, eu, na próxima aula, vou continuar falando de direito de internet, mas desenvolvendo as suas questões jurídicas, as suas decisões judiciais, inclusive no âmbito do Supremo. Eu espero vocês. Até a próxima e muito obrigado. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br E você também pode estudar